A senhora é a professora de Algarida Firmatélio, é a investigadora de literaria, é doutorada em ciências sociais na especialidade de literaria e mestre em ciências biológicas, que é o professor Alguís Boor, onde aciona. O professor Alguís Boor, que é a investigadora de literaria, é a investigadora de literaria do CIO. Como já disse E vogal da direção da Associação de Psicologia E da direção Da TGF Muito obrigada Boa tarde outra vez E obrigada Por acolher a TG E por poder falar um bocadinho Nas investigações que estamos a fazer E já há uma passada Apresentei o projeto Que tenho em curso Neste momento estou indo a finalizar parte dele Mas antes de falar nesse projeto E nas consequências do que vem Na cauda dele Eu começaria por dizer que sou em primeiro lugar mãe Depois sou docente Depois sou investigadora E em quarto lugar Extensão à universidade Como é que lhe chamamos Serviço cívico, trabalho comunitário Por esta ordem Se escolheram muito boa pessoa A primeira questão da maternidade É biónica Não é? É automática É natural As outras três Eu faço A docência por profissão É uma ganha-pão E as outras duas Eu faço por gosto E portanto estou aqui a falar Do que faço por gosto E nesse sentido Gostaria de propor mais questões Do que a própria Reflexão Um debate Sobre o que eu penso Do que eu faço Por gosto Aposto que tenho um olhar Enviesado Claro E o meu objeto de estudo São judeus Tem sido Já há alguns anos para cá E tenho-me dedicado A um projeto Que me tinha na cabeça Que ia fazer Que era estudar O judaísmo no nordeste português E começou das beiras de origem Familiar Do lado de mãe e pai Resolvi começar por uma ponta Que não conhecia de todo Que era de Trás-Montes Nesse sentido Comecei por Bragança Capital das Terras Frias E foi em 2016 Que iniciei o trabalho de campo Não fazia ideia Do que é que ia encontrar Nas beiras eu já sabia Que encontraria Muitas marcas judaicas A proximidade de Almont E etc Bragança falava A literatura dava-me Indicações Porque havia para lá Muita história De presença judaica Mas o meu objetivo Era essencialmente Fazer esta fotografia Para poder Contrastar um bocadinho O que existe E persiste Da cultura judaica Em Portugal Neste triângulo Porto Trás-Montes Relativamente A turistificação Que tem vindo A ser feita Nos últimos anos Especialmente Desde que Estabeleceu Uma rota De jumbiarias Em Portugal Em 2012 Especialmente Desde que Portugal No quadro da União Europeia Também se integra Em rotas Temáticas Turísticas Várias E a judaica É mais uma delas E então Eu levantei Esta questão De como interpretar O património O que persiste Será que persiste Património judaico No Nordeste Na região de Bragança O que persiste O que foi esquecido Desse património Porque Muita da turistificação Que vamos vendo São revitalizações De coisas Que estavam perdidas Na memória Para trás dos fundos Do tempo Portanto Essa foi a minha Questão inicial Interpretar Essa persistência De uma identidade Numa cultura judaica Com tradições Com leis Com costumes Com traços Materiais E imateriais Muito próprios No Nordeste português E como interpretar Esses traços todos E essa persistência Num contexto De globalização Portanto A referência A tradições judaicas Obrigamos A esta reflexão E uma reflexão Que esbarra Com a arena política Necessariamente Com a tomada de decisões Sejam makers Todos os dias Optam Por reforçar Mais este Este setor cultural Do que o outro Para mostrar Autorista Para mostrar Na ação externa Diplomática E portanto Como é que os modos Como se produzem Como se alteram Como se preservam Como se transmitem Estas tradições Como práticas E que estão Estabecidos E que são Continuamente transmitidos De umas gerações Para as outras Como representações Desse passado Para ir ao encontro Das necessidades Do presente E para perpetuar Uma identidade específica Que neste caso É a judaica Para o futuro Então A lealdade Para com esse legado No fundo Transmitido Com narrativas Cheias De sentimentos De submissão De sacrifício De perdas De sofrimento Associados Levaram Estes agentes Portadores De tradições judaicas De uma atriz portuguesa A desenvolver estratégias Nativísticas E revitalizadoras Da sua cultura Tanto a nível local Como A nível Da diáspora De espalhar-se Pelo mundo E levam A matriz Judaica Portuguesa Para fora Como disse Uma vez Um entrevistado Jacó Eu troco os nomes E põe o nome dos bíblicos Os meus entrevistados Vamos para baixo Do campo Jacó disse Números brigantinos Como eu estudo Se a pessoa não nadar Afoga-se E realmente As narrativas Ligadas ao declínio À perda de importância Ou à ameaça De destruição De uma cultura Como a judaica Provocadas por opressão Por domínio Por instabilidade Que vem do desconhecimento Do que se passará Se aceitarem Os traços culturais Estranhos Por assimilações Forçadas Ou aculturações Sucessivas Pode dizer Que há várias reações De resistência Contra a aculturação Diria São movimentos Realmente reativos Naturais De sobrevivência Para manter A força Em termos psicológicos Em termos práticos De uma cultura Ameaçada Seja como também De certa forma Uma compensação De inferioridade Assumida ou imposta Como uma submissão Seja pelo prestígio Que poderá também Sortir de um retorno À cultura judaica Original Da ascendência Suvardita Menomonicamente Transmitida Numa família Ou Em alguns documentos E que fosse Anterior ao contacto Com a nova cultura Em presença Segundo o lito Então Alguns dos exemplos Dos traços culturais Que eu anotei Na minha etnografia Que foram realmente Considerados Como autenticamente Judaicos Alguns Mantidos pelos Judeus brigantinos Ou pelos seus Descendentes Atuais E podem ser entendidos Neste quadro Revitalizador Como o Linton Referiu É o caso Por exemplo De jejuns Ou de acender Certas Candeias Ou velas À sexta-feira Como o uso De guardar E resguardar Debaixo da roupa Uma estrela David De evitar Certos alimentos Tabus Que são prescritos Ou de trabalhar Ao sábado Fazer os mercados Ou abrir a loja Ao sábado Para terem Determinadas Atividades Cidadinas Que são Tradicionalmente Associadas Como Centros Laias O Linton Também falou Estes Movimentos Nativísticos Como sendo Quaisquer Tentativas Organizadas E conscientes Por parte Dos membros De uma sociedade Para revitalizar Ou perpetuar Aspetos selecionais Da sua cultura Perante a ameaça De extinção Além da Culturação Da assegulação Tentou-se expulsar Ou imunizar Sobre certos elementos Culturais Estranhos E desejáveis E isto É exemplificado No caso de Bragança E dos judeus E dos cristãos novos Que entrevistei lá De perpetuar Ceremonias Como o Corragua Corrauga Como dizem lá É uma Invocação De ir ao rio de sabor Com o cesto Do tronco de madeira Tirar Com o cesto Para dentro de água E gritam todos Em comunidade Em grupo Em famílias Que se juntam ali Famílias judaicas Bem-vindas Ou descendentes Delas Lá vai o Messias Lá vai o Messias É o Corrado Lá vai o Messias No cesto É um tronco Muito madera São certos elementos Culturais De facto Correntes Ou recordados São escolhidos Por estas pessoas Para serem Enfatizados Ou para se lhes dar Valor simbólico E que são Forçados Em termos De autoconsciência Cultural Que nos ajuda A identificação Enquanto um grupo À parte Se especificam Distintividades É uma seleção Que se faz Como eu também tenho Que fazer seleções Na investigação As próprias pessoas Também fazem seleção Daquilo que Vão perpetuando E transmitindo E daquilo que me querem Transmitir a mim Quanto investigadora Quando lhes pergunto O que é que resta Da sua cultura Portanto é uma seleção Do que é conservado Ou rejeitado E que se prende Com opções Que foram sendo tomadas Por agentes vários Portadores destas tradições Ao longo do tempo E dos contextos históricos Dependendo com certeza Das situações Em que eles se encontravam Em cada momento Os secretivos De qualquer maneira Que foram ocorrendo Entre o judaísmo E o cristianismo Entre outros Nem sempre são Resultados Processos de transição Da culturação Para a assimilação São característicos Da própria cultura Das várias culturas Porque as hibridizações São frequentes Sucedem-se umas às outras Dentro do sistema Cultural Social E senador De qualquer maneira Há um autor Que me ajuda A entender esta ideia Da revitalização Das tradições E diz que isto é Um esforço deliberado Organizado E consciente Dos membros De uma sociedade Para construírem Uma cultura Mais satisfatória Que será isto Mais satisfatória A ideia De inovar Um sistema cultural Seria de facto Um produto De situações De stress De desigualdade Conflito até E manifesta-se Na reintrodução De certos costumes E valores Que se acha Que têm sido Aqueles que As anteriores gerações Defenderam Como mais importantes Como sendo os mais Primordiais Em tempos áureos Como no revivalismo De uma condição social Virtuosa prévia Não sempre Mas também Muitas vezes As tradições Não são só Revitalizadas Elas são literalmente E totalmente inventadas Quem falou nisto Foi Todos Conhecerão Homescobie Ranger Clássicos E que falam Em costumes Que não têm Qualquer origem Histórica Comprovada Faz ideia De onde é Que aquilo apareceu Ou tem que estudar De onde é Que aquilo vem Portanto São tradições Sujadas Sujadas Baseadas No folclore Como o mito Das tradicionais Alheiras Dos judeus Que hoje Tínhamos Para o almoço De um Histórico Essa associação Também Extende-se a cruciformes Que se encontram Nas portas Das casas Que se atribuem Às casas Dos judeus Como tendo sido Marcadas Por visitadores Do santo ofício De aquisição Enfim Ou a ideia De que os judeus Em Portugal Têm todos os nomes De árvores também São mitos No fundo Folclóricos Que são os pereiras Os figueiros Oliveiras São tradições Forjadas E inventadas Que estão Por contraste Com os costumes Que são genuídos A questão Que coloca-se também Quanto a definir Do pedidoio histórico Das tradições Quando elas têm A origem histórica Documentada Quais é que são As mais importantes E as que são As mais Autênticas Digamos assim Poderam tirar Essa autenticidade Para o Hangar E o Lindenkin Não importa Se as tradições São juminas Se são inventadas Ou forjadas Importa-se Se elas são Construídas E se ajudam A promover A legitimação Da identidade Do mundo Sejam Subvivências Do passado Errado Sejam Reformulações Contemporâneas Os costumes Materiais E imateriais Mesmo Seudo-judaicos Proto Ou Recém-judaicos Segundo os mais Ortodoxos Sejam guardados Todos os informantes Que eu contactei No meu trabalho Sejam instrumentais Para a construção E preservação Da sua identidade Judáica Local Em tempos De pluralismo Cultural Legitimado Tem que haver Uma reflexão Sobre estes Legados Nos anos 90 O Thomas Apresentou Uma reflexão Também A este propósito Relativamente A inversão Das tradições Fala Neste conceito Portanto Precisamente Às reformas Ou reformulações Da cultura Feitas pelos grupos Para lidarem Com o que Consideram-nos Desadequado Insatisfatório Antiguado Na situação De cada um E portanto Aqui São movimentos Neotradicionais Que objectificam A cultura De certa maneira Objectificam A sua identidade As suas tradições E neste sentido Encontramos também Esforços De descendentes De judeus Brigantinos Transmontanos Marranos Sem práticas Secretas E que tentam Evitar Certos Cotumos judaicos Porque acham Que são ultrapassados Demasiado Conservadores Com uma compulsão À circuncisão Em fase adulta Não faz falta Para nada Fazer judeus Também não faz falta Sujeitarem-se À pressão social Do seu grupo Ou dos de fora Por trocarem Um estilo de vida Por outro E agora de repente Não faz sentido Então O medo Do antissemitismo O medo Da intolerância Da pressão social Sofrida Por ser assumido Como judeus Eternamente Pode ser Uma causa Para esta Inversão Das tradições Digamos Mais recentemente Encontramos Tendências De sistematização Das tradições Isto é um conceito Do Sissens Que diz Que os Estados São especialmente Os atores Estou a ver Que são os Estados Que procuram Codificar as tradições Locais Assumindo-se Como parceiras Tornando-se Racionalizadas E organizadas Avento com que Uma nacionalização Das identidades culturais Ou étnicas Específicas E eu aqui Entro Diretamente Então Para a parte Em que eu Vou trabalhar Salto da investigação Da qual resulta Um livro Que está para sair Sobre os judeus De bragança Que faz parte Então Da pesquisa Que fiz Nos últimos Três anos E entro Na parte Da ação À comunidade Na minha vertente De trabalhar Para aquecer Porque gosto E que dá Resposta A um convite Do Museu Eduardo Passado Para fazer Uma exposição Sobre este legado Eu não contava Fazer esta exposição Quando iniciei Esta pesquisa Lançou desafios E tem vindo A lançar desafios Brutais Relativamente A que objetos Que eu vi Nas casas Das pessoas É que eu posso Ou não posso Devo ou não devo Colocar na exposição E para resumir Porque já não tenho Mais tempo A exposição Vai inaugurar No momento Em que se vai dar Em simultâneo O congresso Judaico Em Bragança Isto tudo se passa Para o mês Que vem Dia 19 E esse congresso Vai trazer Investigadores Do mundo inteiro Vai trazer Judeus Ultra-ortodoxos Que ao sábado Não mexem Não trabalham Portanto não vou ver A minha exposição Ao sábado Que traz Pessoas locais Interessadas Em conhecer Quem e o que Que lá se meteu Dos judeus Daqui de Bragança Porque toda a gente Localmente sabe Quem são As famílias judaicas Como todos sabemos Que é a inclusão Quem é quem Nas terras Mais intimistas E vão estar No caso No caso Sobre os judeus Muito obrigada Obrigado